Olá meus amigos, vou mostrar para vocês qual é a importância de a gente limpar o galinheiro. Como vocês sabem aqui no meu criador aí, o meu viveiro aí é em cima de uma laje. Como é em cima de uma laje e aí dentro do galinheiro, ali que as galinhas elas dormem, tá vendo o coleiro aí? Então realmente ele vem ficar sujo. E para que não grude no piso, nós temos que colocar uma forragem. Então eu uso a serragem, o cipilho, tá vendo? Então eu troco esse cipilho a cada duas semanas mais ou menos, que quando eu ver que está sujo, eu troco para ficar mais limpo. Então se a gente não cuidar dessa parte aí, a gente acaba tendo problema. Problema 1, que atrai as doenças nas galinhas. 1, problema que vai ter um mau cheiro, inalar o mau cheiro e até incomodar os vizinhos. Então tá aí, mostrando para vocês. Aqui também no linha das galinhas, colocando uma serragem nova aí. Olha aí, tá aí. Aqui eu deixo os meus ovos aí de plástico para as galinhas, para elas incentivarem a botar. Aqui também as bolas de sinuca também, para a gente ter o melhor resultado, tá vendo? Então, para que não venha ter mau cheiro, a gente tem que limpar o galinheiro a cada duas semanas, no mínimo duas semanas. O meu aí não suja tanto, mas com duas semanas já é o suficiente para a gente ter uma limpeza adequada, ficar melhor. Então incentivo você também a fazer o mesmo também, se você tem um criador aí. Também, a cada um certo tempo, você cuidar, né? Para que as tuas aves iam ficar bonitas, né? Então, tá aí o vídeo aí, mostrando para vocês aí a minha limpeza que eu fiz aí. Ó, de caráter, estão todos alegres aí já, com a nova forragem aí. Uma que fica bem mais tranquilo para eles. E a gente vê que a limpeza é o tudo, né? A gente tem que manter o padrão de limpeza, né? Então, beleza. Tchau, tchau, tchau.